Olá pessoal, hoje vamos falar da nossa ponta Wi-Fi, ela acompanha uma antena aqui de 7 dvi, o rádio transmissor receptor de Wi-Fi, tá? E com a conexão USB, ela é destinada a computadores que não tem Wi-Fi ou computadores que pifou a placa de Wi-Fi, tá? E acompanha ele um CD que tá aqui dentro, aqui atrás, ela é instalada na porta USB do computador, o ideal seria a porta de USB que você tem mais visibilidade para o roteador, tá? Que aí o sinal de RF vai passar já de frequência e vai fazer uma boa conexão. Vamos falar do drive aqui. O CD ele acompanha, ó, aqui é o CD, tá vendo? No caso aqui é um DVD, tá vendo? Tem CDs e DVDs, então só a mídia tem que ler DVD. Aí vem aqui, ó, esse é o drive. Aqui nesse drive, pode procurar na internet, você acha também que é? Legal. Aí, esse drive aqui, ele já vem o drive de instalação e o aplicativo, tá? Pra funcionar o Wi-Fi. Por enquanto, ele não está conectado nesse computador. Então, assim que eu conectei, ó, o drive, ele reconhecer o estado de software, né, ó, o sinal de Wi-Fi que está funcionando, tá bloqueado por causa da chave que não tem a senha, tá vendo? Não tem conexão. Então, a gente vai entender aqui agora. É, a tela que vai aparecer pra você é essa daqui somente. Você vai clicar na lupa, ela vai aparecer esse daqui. Aqui, a gente, nós vamos selecionar o nosso roteador aqui. Então, pode ver que ela tem tanto ganho aqui que aparece um monte de roteadores, né, ó. Eu fecho aqui, ó, tá vendo? A quantidade de roteadores aqui na região. Aí, o nosso é esse aqui, ó, do cantinho aqui. Eu vou clicar nele. Aí, ele já fechou a conexão com ele, ó. Aí, ele me pediu, ó, tá vendo? Tem uma chave, né, de bloqueio digital. Aí, eu vou pedir aqui, ele vai pedir a chave, ó, a chave de acesso. Vou digitar a senha de acesso aqui. Despeçar um pouquinho só. Ó, digitei a chave e agora eu vou conectar. Ó, feito isso, ó, ele já conectou aqui, ó. Já está pronto pra uso da internet. E o que é legal disso daqui, que ele tem vários aplicativos aqui, né. Você pode ver o sinal, a intensidade de sinal. Não, não. Ó, a intensidade de sinal aqui, ó. Nesse ponto que eu estou aqui, ó. Ó, a qualidade do link 100% e o nível que está chegando aqui é a força, ó. Menos 45 dBm, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado aí na explicação, que foi bem simples, né. É só mais, ó, pra entender como que é feita a instalação do nosso ponto Wi-Fi aqui. Tá bom? Se possível, ó, inscreva-se no nosso canal e deixe os comentários aqui. E os seus comentários aí também. Se caso tiver alguma dúvida, podemos ajudar aí. Eu vou tentar novamente criar um link pra deixar esse drive pra vocês. Ou o nome do drive aí. Fica fácil achar na internet aí, tá bom? Um abraço, muito obrigado aí. Estamos juntos aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.